Nós estamos aqui assistindo um verdadeiro ataque de retirar do ministério que levou 523 anos para ser criado, não demorou 4, 5 meses para que pudesse ser desmontado. Tirar essa atribuição da demarcação das terras indígenas, da portaria declaratória do nosso ministério, é arrancar desse ministério o coração dos povos indígenas, é arrancar do nosso ministério a nossa principal pauta, que é tão cara para nós, povos indígenas. Então nós estamos aqui hoje para fazer também esse chamado para a sociedade brasileira, porque a paralisação da demarcação das terras indígenas não afeta somente os povos indígenas.